Show galerinha, seja bem vindo ao canal da RB Suínos Vamos passar algumas dicas de maneiras, finalizando o parto dessa matriz Total de 11 leitões Já fizeram as primeiras mamadas, aqui já a segunda mamada deles já Foram 8 vivos, 2 mortos e 1 modificado Então não estava bem formado ainda Então totalizando 11 leitões, aí essa matriz pariu Quebrando aí um tabu, que a primeira vez aqui na minha mão Ela pariu 2, depois 8, depois 9 e agora pariu 11 Mesmo que seja só 8 vivos, mas o importante é o total de leitões E pena que não foram todos vivos, mas faz parte Vamos lá para a dica de manejo Nasceram, já aparei as presas dele, aparei ali a calda Amarrei o umbigozinho, acompanhei o parto A possibilidade para dar R nesses leitões são muito poucas Porque nessa parte aí, eu acompanhei de perto o parto dessa matriz Certo galerinha? O que que eu fiz? Vamos falar dos leitões, depois no outro vídeo eu vou falar o que que eu apliquei Nela pós parte, certo? Então eu gosto muito de fazer aqui, tem vários outros manejos Mas o que eu faço aqui, eu gosto de ir nas primeiras Ele fez as suas primeiras mamadas, eu já gosto de aplicar aí o É oral na boca, uma mlzinha Aminovite, certo? E o AG-COP para evitar diarreia Tá aí ó, bem centralizado para vocês Leitõezinho, isso aqui é o manejo da RB Suíno Não quer dizer que você vai fazer aí, vai dar certo Tá dando certo aqui para mim, certo? Então eu agradecer aqui o médico veterinário Doutor Aloysio, grande médico veterinário da Rebanho Que está sempre nos orientando Lembrando galerinha, que aqui nós Encontramos esses produtos aqui O Aminovite, lá na empresa Rebanho O AG-COP também na empresa Rebanho Aproveitar aqui para mandar um abraço aí para o meu amigo Guilherme Obrigado pela parceria com a RB Suíno Não fiz uma pesagem nele ainda nos leitões Eu estou aqui sozinho, mas Terminar aqui o parto aqui Eu vou fazer algum, pelo menos pesar Pelo menos uns dois aí Para ver mais ou menos a média de peso Mas seguramente meus amigos É de 1,8 kg para cima aí, viu? Com certeza, com certeza Os dois que nasceram mortos Um deu 1,9 kg E o outro deu 2,150 kg É só leitão top de verdade, viu? É, agradecer aqui Os suplementos de rios A empresa Rebanho Agradecer a Dom Lucila Silva E vulgar a RB Suíno Agradecer a Dra. Monique Da Grande Iguaçu Agradecer o Instagram Agrofamiliar do Brasil Galerinha, isso aqui Só faz quem gosta Porque é trabalhoso Mas é prazeroso Meus amigos Não tem dinheiro que paga isso aqui Você acompanhar o nascimento Cada leitãozinho nascendo Ô meus amigos É muita emoção pra gente Eu me fico Assim, muito emotivo Porque É gratificante Gratificante Você Comprar Uma matrizinha ali Com dois meses de nascido Ver o crescimento dela Às vezes você já compra grande E ver o cruzamento Essa matriz aqui Se você Acompanha lá No Instagram Da RB Suíno Tem lá Eu fazendo Acompanhando O cruzamento dela Com aquele Reprodutor Que o velhado Joãozinho Tava iniciando E aí Botei com aquele outro Então isso aqui É Pietran P.O. Conduro Então galerinha É muito emocionante Pra gente Eu fico Muito grato a Deus Cada dia mais Eu Só tenho a agradecer a Deus Pela Oportunidade De estar aqui À frente Desse projeto Da RB Suínos E gosto sempre De dizer Meus amigos Bote Deus Na frente Dos seus projetos Que você também Vai ter sucesso Basta você Colocar Deus Faça as coisas Corretas Que vai dar certo Um fato Interessantíssimo Meus amigos Dos dez leitões Só nasceu Dois Duas fêmeas Só duas O resto tudo é macho Os dois que nasceram morto Também é macho O modificado Não deu pra gente ver O que que era Mas os dois Então ou seja É o reprodutor Acho que é o reprodutor Puxa mais Ser mais Macho né Pra gente que gosta De vender futuras matrizes É um pouco mais Complicado né Que o pessoal Quero mais futuras matrizes Mas faz parte né Aqui tudo que Deus manda A gente aceita A gente tá aqui Pra poder Aceitar os mandamentos De Deus Então meus amigos Agradeço A cada um de vocês Que tão curtindo Comentando Compaixando Nossos vídeos Depois eu vou passar O que eu apliquei Na matriz Pós-parto Certo Na hora do parto Como ela tava Demorando demais A gente aplicou Aí a placentina Certo Meus amigos Por que que Ela demora muito No parto Essa matriz aqui Não é uma matriz nova Aqui na minha mão Eu acho que já é A terceira É a quarta cria Não tô bem lembrado aqui Então o que que acontece Já é uma matriz Que já tá na hora Do descarto Na hora de passar ela Pro corte né Então Ela pariu O primeiro leitãozinho Demorou duas horas Pra parir o próximo Aí a gente fez uso Da placentina Graças a Deus Mais uma vez Deu certo aí A placentina Certo Fica a dica De manejo Fala que eu vou dizer Uma dica de manejo Mas acaba dizendo Duas, três, quatro É porque é prazeroso Quando a coisa dá certo Eu gosto de passar Mais isso aqui Meus amigos Lembrando bem Que a gente tem Sempre tem a orientação Do médico veterinário Doutor Aloysio Tá sempre nos orientando Como é que a gente Tem que fazer O procedimento correto Certo Se eu fizer Algum procedimento Errado aqui O risco Foi eu que assumi Mas eu sempre tem A orientação Do médico veterinário Doutor Aloysio O qual que eu agradeço Demais Pela parceria Com a RB Suínos Aqui meus amigos Eu faço O AGCOP Mas tem Também tem O Formacop Certo Tem o Isocop Com três dias de nascido Esse leitãozinho aqui Quando for na terça-feira A gente já faz O uso do ferro Nele Certo E posso repetir Também O AGCOP E o Aminovit Certo Posso repetir Porque aqui tudo é oral Feito na boquinha dele Certo Já o ferro É feito Ali no pé do pescoço Assim ou na coxinha dele Quantos ml Faz Eu sugiro vocês Ler a bulazinha Que tem dentro Do medicamento Certo Eu tenho aqui Meu manejo Mas eu sugiro Que vocês Deem uma olhadazinha Na bula E vocês Ou consultem Um veterinário Para poder orientar Vocês da maneira Correta Aqui eu estou falando Da dica de manejo Que é top De verdade Então finalizando aqui O parto Da matrizinha Já começou A botar ali A placenta Para fora Acredito que Já está de bom tamanho Meus amigos Essa matriz Sempre para 8 No máximo 9 O total de leitões Já ser 11 Está bom demais É Uma decisão Difícil também Já tem que tirar ela Já está na hora Não sei se eu vou Deixar mais aqui Porque Que nem eu falei Essa abençoada aqui Ela também Pare bastante Mas as tetas dela Não tem teta suficiente Por leitãozinho Então fica assim Na dúvida Entendeu Mas vamos ver aí Deus vai Me Dar orientação Vai dar aí O discernimento Para poder Fazer a decisão Certa Que seja melhor Para ela Melhor para a gente Aqui Para a gente poder Não estar aí Fazendo a coisa errada Porque meus amigos Ela iniciou O parto Dela aqui Era mais ou menos 5 horas da manhã Agora Que eu estou gravando Esse vídeo É por volta de É Quase uma hora Da tarde Então o que acontece Muito tempo Muito tempo Certo Aí Esse dois leitõezinhos Que nasceram mortos Provavelmente A demora Para ela Botar para fora Então a gente Deixa tudo Nas mãos de Deus A gente A gente não vai Contra a vontade De Deus E assim será Aqui a gente Sempre Temente a Deus E acredito Que vocês também Colocar Deus No projeto de vocês Vai dar certo também Esse aqui Foi o primeiro Que nasceu Essa bênção De Deus Foi o primeiro Olha aí O umbigo Já Aparado Já amarrei Um cordão Estava sozinho Não deu para mim Poder Fazer Como é que faz Mas já mostrei Para vocês É bem facinho Só amarrar Mais ou menos Assim Três dedos Abaixo Do umbigo Pronto E dá tudo certo Certo Quero aqui agradecer Os suplementos De rios Dona lucila sil Divulgar ribestuína Empresa rebanho Agradecer dona Monique Da Granjiguaçu Olha aí doutora Monique Pietran Condurocos Aí Em breve A gente vai ter O Duroco P.O. Aqui da genética Da Granjiguaçu Agradecer aqui O Instagram É Agrofamiliar Do Brasil E todos vocês Que estão curtindo Comentando Compartilhando Agradecer também É O Agrofamiliar Do Brasil Chama que é qualidade Agradecer também O HD Criações Fica aí meus amigados Dicas de manejo Top de verdade Para vocês Segue a gente Você que não é inscrito No canal da RB Se inscreva Para mais dicas De manejo Top de verdade Show Tchau 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 Tchau